Como você consegue ir mal no NFF ficar bem? Tu quer que eu chore aqui pra vocês, Júlio? Filho de uma raba... Olha, quase ninguém Tropa, nós foi mal três queda e nós foi mediando três queda Vai tomar no seu rabo, rapaz Um buio nós pega primeiro Não, dois buio O cara quer que eu chore pra ele? Tá achando que eu tenho esse seu psicológico aí fraco? Psicológico que é de jogador de desde 2007 Vou chorar aqui só porque o Júlio pediu Tropa Tomar no seu rabo, rapaz